Olá, começa mais uma edição do Conexão TV USP, um programa que sempre traz para você assuntos extremamente relevantes da nossa cidade e região. E em tempos de distanciamento social causado pela pandemia, uma das áreas que mais precisou se reinventar e talvez tenha sofrido as transformações mais aceleradas, de forma mais rápida, foi a área de economia, isso é fato. A gente viu a questão do emprego, a questão da renda, sendo diretamente impactada pela questão dos desdobramentos da pandemia. E um termo que já vinha ganhando muita relevância antes disso, e que viu a sua relevância crescer de uma forma exponencial durante a pandemia, foi economia criativa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, e para tal, eu tenho o prazer de receber uma grande amiga, uma colega, professora universitária, pesquisadora. Thais, obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa edição do Conexão TV USP. Fabiana, eu estou muito feliz de estar aqui, né? O convite que eu recebi de você, para falar sobre o projeto que a gente está desenvolvendo, e fez um ano agora em Júlio, né? E só agradecer a TV USP de Pirate Sábado, de estar dando essa oportunidade, e realmente a gente, é uma oportunidade de a gente mostrar isso também, através da televisão, né? Muito obrigada. Legal, nós agradecemos. Agora, Thais, para quem nos assiste agora, e talvez não tenha tanta familiaridade com o termo, o que é economia criativa e como ela se caracteriza? É, a gente já está acostumado a, em setores da economia, que são considerados tradicionais. No caso da agronomia, a gente tem a indústria, a área de comércio, serviço. E a gente tem que, junto com o cartunismo, do final do século passado para cá, surgem as novas economias e a economia criativa está dentro dela, dentro dessa categoria das novas economias. E, junto com a economia criativa, a gente tem a economia circular, nós temos também as startups, a economia compartilhada. Em relação à economia criativa, você usa a criatividade e os vários setores. E esses setores, acho que são 13 ou 14 setores, divididos em quatro grandes eixos. Então, tem consumo, dentro do consumo a gente tem a arquitetura, design, publicidade, área de comunicação, é um outro setor. Daí a gente tem a cultura, todas as expressões futurais, patrimônio, está tudo dentro da cultura. E a gente tem também a tecnologia, que é bastante forte em Piracicaba, que a gente tem aí, assim, a biotecnologia, que é muito bem representada em Piracicaba, e a gente também tem a tecnologia da informação e comunicação, e também aí dentro da perfilha de desenvolvimento. Muito legal, Thais. Agora, você faz parte de uma iniciativa, como você falou aí, fazendo aniversário, mas que, apesar do pouco tempo, vamos dizer assim, relativo ao pouco tempo de existência, já tem causado um impacto muito grande na região. Eu queria que você falasse um pouco sobre como nasceu a ideia do Cachara Lab, e o que ele abrange, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto hoje, e como é que tem se dado aí o trabalho de vocês nesse tempo de distanciamento social. Eu acredito que os desafios são muito grandes para dar continuidade ao trabalho que vocês vêm realizando. Eu sou uma pessoa, Fabiano, e a gente que trabalha na universidade, a gente não fica só na sala de aula, a gente envolve pesquisa, e o resultado das pesquisas a gente acaba transferindo para a comunidade. Então, esses projetos de pensionistas eu sempre fiz na minha carreira de mais de 30 anos. E não é porque eu não estou mais professora universitária, então não vou continuar fazendo. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto no SESC, que irá ficava, eu ainda era professora universitária, mas, assim, e esse projeto foi apresentado em uma roda de conversa, a gente tinha cerca de 30 profissionais, e ele foi, assim, eu apresentei, e não tinha nenhum nome, então a gente teve um parceiro que ajudou a desenvolver o nome, a gente teve um outro professor universitário, que ajudou a gente a desenvolver a identidade junto com uma agência de publicidade também, né? E a coisa foi acontecendo. Então, o que a gente tinha que fazer primeiro? A gente pensou em desenvolver um produto do Cacharalab, e esse produto aconteceu em novembro do ano passado. A gente organizou um evento em Piracicaba, e pensamos em alguns produtos que Piracicaba teria, ou algo que pudesse estar trabalhando dentro da economia criativa. Então, nós escolhemos a gastronomia, que tem as características para Piracicaba. Hoje, a gente fala que Piracicaba ficou entre as cinco cidades que mais produz cerveja artesanal. Então, a gente trabalhou com a cerveja artesanal, trabalhamos com a música, então, profissionais que têm trabalhos autorais em Piracicaba. Então, a gente vai falar assim, dentro do grupo a gente teve o Cacharalab, ele tem um forte apego à tradição Piracicabana, mas indo para o contemporâneo. Então, a gente organizou um evento em novembro, e nós tivemos várias entidades, artistas, músicos, tudo junto com a gente. E nós fizemos esse evento, ele virou mais de uma semana, durou quase dez dias. Então, teve Senac, o Centro Marte do Ótio, o SESC estava junto com a gente, nós fizemos uma palestra de aventura, rodas de conversa. Nós fizemos um circuito de bicicleta, fizemos uma rota pela Mico Cervejaria, tinha mais de 200 ciclistas, trabalhando com o Baixo Hotel. Então, assim, nós procuramos movimentar a cidade com negócios criativos e setores da economia criativa. Muito bom, Thaís. E quais são, assim, os grandes desafios que vocês têm enfrentado nesse período? Porque muitas das atividades que vocês vinham promovendo, inclusive com esse foco muito forte de gerar networking, gerar aproximação, fomentar parcerias, eram eventos presenciais. Como é que essa questão da pandemia e o distanciamento social forçado impactou no trabalho de vocês? Bom, nós fizemos esse evento em novembro e aí eu falei, o que a gente vai continuar fazendo dentro do Cacharalado, né? Porque, para mim, fica muito, assim, o Camilo, no dia que a gente fez a abertura do evento, ele chegou e falou assim, quais são as palavras que mais, está todo mundo perguntando, qual a palavra que mais representava esse grupo? E, para mim, essa palavra era conexão. Porque o que eu queria era realizar conexões através do Cacharalado, mas era tudo presencial, né? E esse trabalho eu sempre fiz dentro, assim, da consultoria de inovação que eu atuo já há 15 anos. Trabalhar com organização de eventos, conexões, e aí eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e eu acabei, em novembro, me inscrevendo para trazer o Dia Mundial da Criatividade para Piracicaba. E aí, a gente, eu fui selecionada, recebi uma carta em dezembro, década do Natal, de uma startup que organiza esse evento no Brasil e no mundo, né? Mais de seis cidades estão participando. e eu consegui trazer esse dia para Piracicaba. Bom, aí, o que aconteceu? Estava tudo presencial, como você falou. E a gente, janeiro, fevereiro, assim, tentando organizar, fazendo as pessoas conhecerem o projeto, se inscrever para movimentar a cidade nesse Dia Mundial da Criatividade pelos inspiradores, aí chegou a pandemia. e o setor de economia criativa foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? E quando a gente fala o que a gente precisou fazer é trazer o digital. Esse digital, ele já estava chegando, mas ele foi antecipado, né? Fazendo. Então, eu fico tão feliz de ver vários profissionais que estavam fazendo isso, assim, muito assustados com aquele momento. Mas, assim, eu achei muito, assim, interessante o cuidado que essa estaiface teve com o começo dessa situação. Então, eles praticamente pararam tudo e começaram a trabalhar esse conceito de cuidado, né? Então, a gente tinha que cuidar. Era um momento da gente se cuidar. E a gente trabalhou com esse cuidado. Então, dentro de Caixa da Barra, quando você vê, a gente trabalha com esse mestre de rosto, mas a gente traz cuidado para o pessoal. Então, a gente pretende continuar com esse cuidado. E teve profissional. Quando você fala economia criativa, tudo bem, mas o que ficou claro para mim é que a criatividade é uma habilidade que ela tem que ser desenvolvida e muito desenvolvida em todas as profissões. Então, qualquer pessoa que queira apresentar algo criativo na sua área, o Caixa da Barra está dentro. Entendeu? Muito legal, Thaís. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O Conexão TV USP está de volta e hoje eu estou conversando com a minha amiga Thais Lacerda, professora universitária e a grande idealizadora de um projeto revolucionário de economia criativa aqui de Piracicaba, o Caxaralap. Agora, Thais, como é que nasceu esse nome? Quem sugeriu e no que se inspirou para dar esse nome para o projeto? Bom, assim, quando a gente fez a reunião, a primeira reunião que a gente teve, a gente teve uma roda de conversas e, assim, o que eu queria era fazer com que a Piracicaba, ela tem uma vocação muito grande para cumprir, que a gente sabe disso, né? Então, assim, no Brasil, a gente tem, acho que, cerca de 27 arranjos de economia criativa. E é como o Piracicabana podia montar um arranjo voltado à economia criativa em Piracicaba. E, assim, nessa primeira reunião que a gente teve, eu achando que a gente ia mais para o tradicional que nada. Então, a gente tem essa questão da tradição junto com o contemporâneo. Então, assim, o que o caipira ele quer curtir hoje? Não é só moda de viola, é um jazz, um blues, tomando uma cerveja excepcional, né? Então, nessa conversa, surge tudo isso. E daí a gente começou a pensar como que poderia chamar esse grupo, né? E a gente teve, desde o começo, o apoio do professor Camilo Vianes e aí, junto com a agência neurônio adicional. Então, a conversa que a gente teve em duas reuniões como grupo, nós fizemos um levantamento de tudo e levamos e conversamos com a agência e com o Camilo. E aí surge o Cássaro da Cláudia, a partir dessa discussão, e eles acabaram desenvolvendo o Cássaro. É um trabalho voluntário, né? O que a gente se forma com a pandemia, eu falei assim, bom, terminou o Dia Mundial das Atividades. O que eu quero continuar fazendo? Mostrando como se fosse realmente uma vitrine, porque eu vi que muitas relações foram feitas a partir do Dia Mundial das Atividades. Setor de comunicação, se comunicando, né? Desenvolvendo o trabalho da janela, junto com, como se chama, a província. Eles fizeram um trabalho muito bacana com a gente. E nós vamos trazendo que vem de novo o Dia Mundial das Atividades para cá e contamos com a TVU. Por exemplo. Aí, assim, assim, vamos por. Quando a gente fez o evento, a gente colocou um fotógrafo junto com o Vice Hotel, que é um hotel de bicicleta, e aí a gente fez parceria com o Quarto, a cervejaria. Então, nós envolvemos seis negócios da cidade para fazer um produto que representasse a cidade. E isso, a gente está tentando fazer essas relações para potencializar e fazer, assim, fortalecer a marca dessa cultura da cidade, dessa criatividade da cidade de Piracicaba. Eu acho que a Piracicaba, ela tem essa vocação e tem que ser, eu não posso usar o termo explorada, mas tem que ser desenvolvida, entendeu? Então, ela tem que ser desenvolvida e valorizada no município, né? Então, é isso, esse é um trabalho voluntário, então, assim, eu fazia já, eventualmente, a visita nos ateliês, trazia, assim, na forma de fotografia, um pequeno vídeo. Aí, eu achei que, na pandemia, a gente podia estar trazendo as lives. e mesmo as lives serem assim, eu acho, elas também têm que ser reinventadas, tem um limite aí que a gente tem que trazer, a gente vai conhecendo o público, eu não estou preocupada de ter tanta gente naquele momento que a gente está fazendo a live, mas a gente vai deixar o registro pessoal aqui em si, mas eu, assim, com todo mundo que eu converso, fica claro o que a gente está querendo fazer com o Cacharalado, que é, realmente, ajudar a fazer conexões para gerar negócios, né? O Cacharalado está aí para isso e potencializar esses negócios, né? Dar vozes para as pessoas, tentar capacitar também, dizer, teve gente que chegou e falou, eu não sei fazer live, eu não sei fazer isso, e aqui, eu também não sabia, o dinheiro meu foi uma confusão, mas eu vejo o desenvolvimento de tanta gente que estava conosco no Dia Mundial da Ciatividade e como ele se desenvolve com o digital. E isso, eu acho que é assim, são todos os setores que vai acontecer mesmo, não é? Então, a gente vai ver, na área educacional, quanto que o digital ele entrou, a gente sabe que o digital veio para ficar e a gente tem que tentar isso, né? Agora, Thais, uma questão muito interessante da economia criativa é essa mudança de mentalidade que ela gera, porque a gente sai de uma realidade de um comportamento mais competitivo e passa a viver uma realidade onde o que se incentiva muito é um comportamento colaborativo, né? quais são, assim, os grandes paradigmas, né? Que se precisa quebrar nesse conceito tradicional de economia para que se possa participar de um projeto de economia criativa com sucesso, com êxito. Então, Fabiano, eu acredito que a colaboração ela é algo que vai ter que ser desenvolvido e as pessoas têm que entender que a partir de agora a gente tem que estar trabalhando dessa forma com a colaboração, com parceria, parceria é muito importante, né? E eu vi no Dia Mundial da Fiat Unidade essas parcerias sendo desenvolvidas e, além disso, nesse um ano, né? A que o Caixa da Lávia está fazendo são essas aproximações e as parcerias estão sendo feitas. Então, eu acho que esse mundo que vem no mundo não cabe a competição mais, tá? E quem pensar desse jeito eu acho que só vai sofrer sendo assim. Legal, Thais. E o que vocês têm pensado aí para o restante desse ano, né? A gente está chegando praticamente no final do ano, faltando dois meses para o final de 2020, mas o que vocês têm deslumbrado aí, têm vislumbrado para esses dois meses que faltam e o que vocês têm planejado para 2021? Então, Fabiano, assim, vou organizar o Festival Gastronômico em Piracicaba, né? E todo mundo pergunta, quando é que eu vou trazer a gastronomia para dentro do Caixa da Lávia? Eu estou trazendo agora, né? Mas eu vou tentar, assim, trabalhar a tradição com o contemporâneo. Então, eu estou trazendo agora o contemporâneo, né? Conversei com o Enzo, um chefe em Piracicaba, ele é empreendedor em Piracicaba, e ele vai estar trazendo uma tendência. Então, muita coisa, assim, ela foi acelerada, tendências vêm para ficar. Então, o dinheiro digital veio para ficar. Então, eu acredito que até o final do ano, eu vou destacar a gastronomia, como eu fiz em junho também. em junho e julho, eu trabalhei muito com as festas deliciosas, que é um patrimônio na cidade de Piracicaba. Então, a gente tem as festas do Minas, e depois a gente tem a festa do Divino. Então, agora, eu estou destacando que era mais ou menos nessa época, assim, que a gente tinha muita festa em Piracicaba, que envolvia gastronomia. Então, a gente está trazendo essa temática desse pra dentro do Caixa da Lávia, né? E agora, essa semana, eu vou ter uma reunião online com os líderes do Dia Mundial da Festa de Idade. E daí, começa todo o movimento para o ano que vem para a cidade de Piracicaba também, começou em janeiro. Então, é essa a ideia, né? Mas não quer dizer que só vai ter gastronomia, mas a gastronomia, ela vai ser valorizada na experiência. Obrigada. Obrigada. Estou sem voz. Perdão. Vamos lá. Eu dei muito tempo. Vai ter quase um bom de edição, hein? Ah, mas faz parte. Vamos lá. Thaís, para a gente encerrar esse tempo de bate-papo, eu queria que você fizesse uma última análise de o que seria importante. Nós estamos em época de eleição, nós teremos eleições municipais muito em breve, de que forma os candidatos a prefeito de Piracicaba deveriam olhar essa questão, deveriam tratar essa questão da economia criativa no município. E se você, por acaso, percebeu alguma citação, alguma preocupação em algum programa de governo dos atuais candidatos? Eu acho assim, Tem gente que acaba meio que confundindo. A cultura, ela está dentro da economia criativa. É um dos setores. e aí ele é dividido, né? Então, nós estamos vendo, eu espero, ele está muito esquecido na cidade de Piracicaba. Eu acredito assim, ele não foi valorizado. Eu não vejo assim, a valorização da economia criativa que é a Piracicaba, por isso que eu fiz esse projeto. E se ele está, como você disse no começo, se ele está tendo uma reflexão, é isso que eu gostaria que ele tivesse mesmo. E quem entrasse, olhasse para esse setor, que ele gera emprego, que ele gera renda, no município de Piracicaba. Piracicaba, que Piracicaba, ela tem um potencial, uma vocação, né? E que tem que ser desenvolvida. Então, como é assim, você chegar e falar que cultura caipira, você sabia que já tem um arranjo produtivo voltado à economia criativa e voltado à cultura caipira? Eu não sei o que é a cultura caipira, mas não é. Nesse grupo, enfim, não é mesmo, Fabiano. A gente vai vendo que esse contemporâneo é além, e vê muito mais que a cultura caipira. Então, a gente tem aí as culturas populares, aqui em Piracicaba, que é muito forte, mas não é só a cultura. Então, o professor Sérgio, ele sempre falou que em Piracicaba o seu solo de biotecnologia é muito forte. E a gente já trouxe a biotecnologia. Então, por exemplo, a gente teve uma live sobre fingimento de tecido com índigo natural. Quando você fala da tintura usando esse índio do japonês, envolve biotecnologia aí dentro. Entendeu? Então, assim, eu estou procurando trazer esse conhecimento, não que eu conheça, mas puxar esse conhecimento quando a gente faz as lives. eu espero realmente que o próximo gestor ele olhe para essas áreas porque eu acho que Piracicaba tem uma vocação muito grande para ser desenvolvido. Legal, Thais. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Está passando aqui embaixo os perfis, a indicação dos perfis no Instagram, no Facebook, mas se alguém quiser manter contato para ter mais informações sobre esse projeto, como é que deve proceder? Eu peço o pessoal a entrar em contato pelo Instagram, eles mandam mensagem no Instagram, se quiser apresentar o projeto, se ele está assim alinhado ao que a gente está pensando, se está choralado, está aberto à apresentação do projeto e convidar aquele grupo de Piracicaba para estar junto com a gente como um dos acoiadores do Dia Mundial da Atividade. Nós tivemos 30 atividades no ano passado, nesse ano, desculpa, de 2020 no Dia Mundial da Atividade. Viu, Fabiano? Foram coisas que eram todas presenciais e eles tiveram que digitalizar. Então, eu acho que o modelo que vem é híbrido, mas eu acho que o digital é bem forte ainda, né? Eu não sei como vai estar a pandemia, porque o Dia Mundial da Atividade vem a vida. Joia! Muito legal, estaremos aí conectados e ligados para apoiar essa iniciativa. Thaís, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, viu, Fabiano, a TV USP Piracicaba, pela oportunidade de estar apresentando o projeto que a gente vem desenvolvendo aqui para o município. Obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que esse programa é feito para você, então suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões de pauta e seus comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Escreva através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter e também temos o nosso espaço dentro do site da Exalc, que é o exalc.usp.br. Um abraço e até a próxima edição. Nós nos encontramos na próxima semana. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia.